Hey guys, how are you? Como é que vocês estão? Good afternoon. Então, hoje nós estamos em uma situação um pouquinho diferente do que estávamos tendo, não é isso? Nossas aulas a partir de hoje vai ser assim, mas eu espero que vocês sintam minha presença assim como eu vou sentir a presença de vocês aqui comigo também, certo? Então, nossa aula de hoje é sobre um assunto que vocês já conhecem em português, só que a gente vai conhecer agora em inglês, certo? Vocês estão vendo aqui na capinha a palavra, a frase, né? Countries and nationalities, ou seja, países e nacionalidades. Então, é isso que a gente vai aprender. Nós estamos no livro, certo? Com o livro, isso aí é a página 4 do livro de vocês. Página 4, certo? Página 4. Countries and nationalities, países e nacionalidades. Então, vocês estão vendo aí na imagem, né? A professora convidando os alunos a entrar e eu convido vocês também a entrar na minha sala e estejam preparados para aprender sobre países e nacionalidades. Let's go? Vamos lá! Então, seguindo aqui a página, eu estou na página 5, como vocês podem ver aqui. Página 5, tá ok? Gente, nós temos aqui um diálogo, eu vou ler esse diálogo para vocês, certo? Temos aqui. Look, read and listen. Look, olhe, observe, certo? Read, que é ler and listen, escutar. Então, observe as imagens, vão lendo e vão me escutando, certo? Então, olha só. Nós temos aqui o diálogo assim. This is Sarah... Eu estou olhando para baixo porque o livro está aqui, fica melhor do que eu ver aqui na tela, certo? Então, this is Sarah McKay. She is from Scotland. She is Scotch. This is John Martin. He is from the United States. He is American. This is Paloma Dias. She is from Mexico. She is Mexican. This is Klaus Schultz. He is from German. He is German. Então, olha só. Essa é Sarah McKay. Ela é da Escócia, Scotland. Eu estou traduzindo, está na sequência. Vão lendo aí, vão observando a imagem. E olha a bandeirazinha também, dos países. Essa é Sarah McKay. Ela é da Escócia. Ela é escocesa. Esse é John Martin. Ele é dos Estados Unidos. Ele é americano. Essa é Paloma Dias. Ela é do México. Ela é mexicana. E esse é Klaus Schultz. Ele é da Alemanha. Ele é alemão. Certo? Então, olha só. Nós temos aqui essas pessoas, né? Nesse diálogo, gente, a escola onde esses personagens estudam, que é o quê? Pedro, Ioto, Mia, Emma e Pedro. São quatro, tá? São esses quatro que estão apresentando esses colegas. Então, essa escola, ela recebe estrangeiros para um intercâmbio. Intercâmbio é quando uma pessoa vem de outro país para estudar nesse país que eles estão agora. Certo? E aí, nesse ano, essa escola recebeu quatro alunos, né? E outro, Mia, Emma e Pedro estão apresentando. Que foram essas pessoas aí. E outro, Pedro e Mia que estavam apresentando essas pessoas, né? Da Escócia, dos Estados Unidos, da América, né? Do México e da Alemanha. Que são os novos colegas de turmas e eles estão apresentando. Então, nós já conhecemos aí os países e a nacionalidade. Vamos saber a diferença, por exemplo, qual é o país onde moramos? Qual é o nosso país? É Brasil, não é isso? Então, esse é o país. Mas qual é a nossa nacionalidade? O que nós somos? Se a gente mora no Brasil, o que a gente é? Brasileiros, certo? Então, a nossa nacionalidade é brasileira, certo? Minha nacionalidade é brasileira, tá certo? Então, o meu país, o país que eu moro é Brasil. E a minha nacionalidade é brasileira, certo? Então, é desse jeito. Igual como tem os diálogos, por exemplo, no primeiro. No caso, quem é? É Sarah McKay, né? Sarah McKay, ela é da Escócia. Mas a nacionalidade dela é escocesa, entendeu? É isso aí que deve acontecer. Que vocês têm que saber a diferença do país e da nacionalidade. E aí, nós vamos seguir aqui para a próxima página e vocês vão escutar e repetir comigo, certo? Façam silêncio aí, escutam para repetir comigo, todo mundo, todo mundo. Para que, então, a gente saiba conhecer e saiba pronunciar cada paizinho desse que a gente vai aprender aí as nacionalidades. Então, o país e a nacionalidade, respectivamente. Tá certo? Então, vamos lá. Nós temos o primeiro. Eu vou na sequência, tá, pessoal? Pessoal, deixa eu só marcar aqui para ver se fica melhor para vocês. Olha, eu vou na sequência aqui, ó. Vou primeiro nesse. Aí, depois vou nesse, ó. Tô marcando aqui em vermelhinho. Depois eu vou aqui no Brasil e depois eu sigo desse jeito assim. Tá certo? Então, vamos lá. É, temos aqui, ó, o primeiro. Deixa eu só tirar aqui de volta. Temos aqui o primeiro é Italy. Italy é o país, Itália. E a nacionalidade é Italian. Ok? China, Chinese. Brazil, Brazilian. Rush, Russian. Mexico, Mexican. The UK, British. Scotland, Scotch. Germany, German. Todo mundo, tá repetindo, pessoal? Vamos lá. They, you say. American. France, French. Vou repetir mais uma vez e vocês repitam comigo. Vamos lá. Italy, Italian. China, Chinese. Brazil, Brazilian. Russia, Russian. Mexico, Mexico. The UK, British. Scotland, Scotland. Germany, German. They, you say. American. France, French. Vamos lá às traduções. Acredito que vocês já sabem porque é um nome bem parecido com o português, né? Então, ó. Itália, Italiano. Chinês, certo? China, sorry. China, Chinês ou Chinesa. Brasil, Brasileiro. Rússia, Russo. México, Mexicano ou Mexicana. They, UK, que é os Estados Unidos, não, gente. Sorry. Acabou de esquecer agora. Esqueci o nome em português. Que é o Reino Unido. Reino Unido. Que quem é do Reino Unido é o quê? Britânico. Certo? O melhor país. Eu esqueci o nome em português. Que eu amo o Reino Unido. Particularmente. E Scotland é Escócia. Quem é da Escócia é Escocês. Germany, Alemão. Alemã, né? Ou quem é da Alemanha é Alemão ou Alemã. They, USA, que é os Estados Unidos da América, é americano. Francês. França, francês. Certo? Então, tá aí. Sempre nessa ordem. O país e a nacionalidade. O país e a nacionalidade. Tá bom? E aí, nós vamos seguir para uma atividadezinha. Certo? Que é na página 7. Página 7 do livro de vocês. Então, eu vou explicar. Olha só. Na questão 1. Está dizendo o seguinte. Look, read and complete. Ou seja, observe. Leia e complete. Na letragem. Vocês estão vendo que temos aí uma caixinha em azul. Não é isso? Uma caixinha em azul com os nomes. Scotch, American, German e Mexican. Ok? Que isso são o quê? As nacionalidades. Não são os nomes do país, não. Tá? São as nacionalidades. Aí, na letra A, tem uma imagem de uma menina. E está dizendo assim. Anna, Germany. Ou seja, Anna é o quê? Germany. Quem lembra, pessoal? Anna é alemã. Anna é da Alemanha. Sorry. Germany é o nome do país, certo? Anna é da Alemanha. Que significa isso. Anna, Germany. Ou seja, Anna é da Alemanha. Então, this is... Essa garotinha é quem? Essa é... Você já tem a informação, né? De quem ela é. This is Anna. Certo? She's from... Ela é de onde? Já tem informação também. She's from Germany. Ela é da Alemanha, né? She's... E qual é a nacionalidade dela? Ela é o quê? Aí, vocês vão ver lá na caixinha, certo? Qual é a nacionalidade dela. Se ela veio da Alemanha, ela é o quê? Scotch, America, German ou Mexican? E aí, vocês colocam a resposta correta, certo? Nesse caso, ela seria German. Tô dando essa resposta da letra A só pra que vocês saibam fazer o restante. Então, novamente, ó. This is Anna. She's from Germany. Que já tem a informação aí. She's... Aí, vou lá na caixinha e digo... Ah, ela é... Se ela é da Alemanha, ela é German, certo? Aí, coloco o German aí embaixo. Lembre-se que a resposta é em inglês, porque tá em inglês, tá? Não quero o nome do país em português, não. E nem a nacionalidade em português também. Já tá tudo aí. É só vocês olharem e copiar, tá bom? É... E aí, vocês seguem fazendo o restante das letras. Eu vou pedir agora pra que vocês deem uma pausazinha no vídeo. Por quê? Pra que vocês tenham o tempo de responder. E aí, eu volto com a correção, tá certo? Então, todo mundo dando uma pausinha aí. Pra que eu possa voltar. E vocês realizarem a correção junto comigo. Que aí, vocês podem ver o que vocês erraram. Que vocês acertaram. Que vocês estão em dúvida. Tá certo? Então, dê uma pausa. E aí? Deu tempo de fazer a atividade? Vamos lá pra nossa correção? Todo mundo? Vamos lá. Então, vamos passar aqui. Olha, nós temos aqui a nossa correção. É a mesma página, tá, gente? Só que tá com a resposta em azul. Então, a primeira letra A. Eu já respondi pra vocês, né? Que ficou assim. This is Anna. She's from Germany. She's German. E aí, nós temos a letra B. Que é José. Tá falando de José. Que José é do México, ok? Então, this is. Esse é José. He's from Mexico. He's. Se ele é do México. Ele é o quê? A nacionalidade dele? Mexican. Tá ok? Então, he's Mexican. E aí, nós temos a letra C. Tá falando sobre Barry. Que é da Scotland. Que é da Escócia. This is Barry. He's from Scotland. He's Scotch. Ou seja, esse é Barry. Ele é da Escócia. Ele é escocês. Certo? Letra D. Emily. The USA. Emily, que é dos Estados Unidos da América. Esse USA, pessoal. É uma forma abreviada para não dizer o nome todo. United States of America. Certo? Então, por isso que se fala USA. Para ficar mais abreviado. This is Emily. She's from the USA. USA. She's. Se ela é dos Estados Unidos da América. Ela é o quê? Americana. American. Ok? E aí, acertaram? Espero que sim. Estou torcendo que todos tenham acertado. Então, pessoal. Nós vamos ficando por aqui hoje. Certo? Na próxima aula, continuaremos com o assunto about countries and nationalities. Porém, com um assuntozinho um pouquinho diferente. Outras coisinhas a mais que a gente vai aprender em inglês. Tá certo? Então, espero que tenham entendido. Um beijo. Até a nossa próxima aula. Bye bye. I see you guys. Beijo.